Olá pessoal, saltações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de técnicas avançadas para o mercado financeiro. Técnicas essas derivadas do método Oliver Vélez, onde fiz adaptações para o nosso mercado e veio formando centenas de traders capazes de tirar o melhor do mercado. Muitas pessoas sempre vêm elogiando os meus vídeos e relatando que apenas já com as informações que são passadas constantemente aqui no canal já tem melhorado a consistência. Feliz 2023, nós estamos aí no início de 2023 que eu estou gravando esse vídeo, sempre muitas informações super relevantes para você, então melhorar a sua consistência. Então vem para o canal, se inscreva se você ainda não fez, ative o sininho para receber as notificações. Quanto mais vídeos vocês verem, mais serão, eu tenho certeza que mais consistentes vocês serão e mais críticos em relação a muitas coisas que são passadas aí de uma forma totalmente errônea aí para vocês, tá? E eu passo aí com extrema técnica, então esses vídeos meus aí são literalmente aulas aí para vocês, certo? Hoje eu falo da importância do 50% de retração aí pelo método Oliver Vélez em relação às barras elefantes, pessoal, isso mesmo. Hoje nós tivemos um belíssimo, tá? O dia que eu estou gravando, na verdade, nós tivemos um belíssimo aí 50% de retração, tá? Tanto no índice quanto em vale também, eu vou mostrar para vocês como é importante você conhecer técnicas essas, pessoal, que estão aqui nas apostilas. Você pode adquirir essas técnicas e estar presente comigo pelo site www.sanatrader.com.br, você colocar aqui na Masterclass, tá? Você tem aí a possibilidade de se inscrever na Masterclass, certo? Um preço bem módico do jeito que eu ofereço aí para vocês, a técnica que eu ofereço, estão incluídas as apostilas. Se você quiser também, você pode comprar as apostilas aí separado, tá? E ter todas as técnicas para você, inclusive a técnica aqui dos 50%. Eu vou colocar aqui para vocês, para vocês, ó, como funciona a técnica dos 50%, como ela é importantíssima aí para o método Oliver Pelece, certo? Aqui tem uma enciclopédia, na verdade, de informações dessa técnica, dos 50%, que hoje aí foi sensacional. O dia que eu gravei esse vídeo aí foi sensacional, tá? Então a questão da barra elefante, os 50% aí de retração, tá? Como que funciona, certo? Tem muitas coisas aqui envolvendo a própria barra elefante. Então vamos lá, página 161 para vocês entenderem, ok? Muito bem. Eu, deixa eu colocar aqui algumas possibilidades aqui para vocês. Aqui, aqui é um slide bem, mas bem realmente interessante, tá? Você pode fazer de diversas formas, certo? Aqui, por exemplo, nós temos uma barra elefante, certo? Muito bem. Aqui também eu tenho um conjunto de barras, ok? É, esse conjunto de barras, pessoal, é a mesma coisa que eu tenho uma barra elefante daqui para cá, ó. Você, Ana, por que que não é ela toda, tá? Por que não é ela toda aqui? Não posso considerar esse candle também aqui, como eu falo, porque esse candle, o fechamento dele está abaixo da 20, então esse candle não, ele não entra na operação, ele só entra, os 50% é do candle que rompeu a M20, tá? Eu posso considerar dessa forma, como eu posso considerar os 50% também da barra também, se eu quiser, tá? Muitas vezes aparece só a barra, muitas vezes tem o conjunto. Se você tem o conjunto como você tem nesse caso, você não deve considerar só a barra, você deve considerar o conjunto inteiro. Quando você tem somente a barra, você deve considerar, obviamente, somente a barra, tá? Interessante, olha lá, que essa barra que flui aqui, tá? É uma barra elefante, certo? É a mesma coisa que se você tivesse esse tipo de situação, né? Mesma coisa, não muda em nada, tá? Essa barra, essa barra, essa barra. Eu poderia ter três barras aqui, significa a própria barra elefante, quer dizer, o conceito é o mesmo. Lembre-se que essa barra elefante aqui, ó, tá saindo acima da 8, acima da 20, então não tem problema, tá? Se eu tivesse vários candles aqui subindo, tá? Eu estaria partindo do mesmo princípio que eu acabei de explicar aqui, tá? Muito bem. Então, prestem bem atenção. Na hora que eu tenho uma barra elefante única, eu devo marcar o 50, 65% de retração. Quando eu tenho uma junção de barras, eu devo considerar toda a situação aqui da junção. Então, nesse caso desse exemplo, eu considerei, observe que o 100% tá aqui embaixo desse candle, né? Tá? Eu considerei o fibo daqui pra cá, tá? E essa é a zona de 50, 65%. Por que que eu preciso saber? Porque essa é a minha zona de buy zone, é a entrada. Buy zone na compra, se eu tiver uma barra elefante de compra, sell zone na venda, se eu tiver uma barra elefante de venda, tá? Então, eu tenho 50, 65% aí da retração. Nesse caso de hoje, olha que coisa interessante. Se eu passar uma retração aqui de 50, 65%, eu tenho isso aqui que vocês estão vendo. Então, o trader que conhece essa possibilidade, observe aqui que na apostila eu mostro onde a entrada 1 ou a entrada 2, tá? Ele separou as ordens aqui na primeira entrada, então ele colocou aqui, tá? Um pouco de capital nessa primeira entrada, tá? E um outro pouco de capital nessa segunda entrada, tá? Onde está o stop posicionado? O stop está posicionado, tá aqui. Na masterclass hoje, eu escutei que o stop ficou um pouco grande. Não, não é verdade, tá? Esse stop aqui, para quem está operando uns 5 minutos, tá? Ele tem de estar aqui de 300 pontos, certo? Então, não há nenhum problema. É uma operação totalmente tranquila aí de ser feita, certo? É uma operação de 300 pontos nos 5 minutos, não é uma operação cara, impossível de ser feita, não. É um stop aqui bem tranquilo de ser operado, tá? O stop bem técnico aqui, certo? E muito bem, e aonde é o alvo? O alvo é a operação é no topo, no topo aqui da onde? Da barra elefante, tá? Não no topo dessa teia, no topo da barra elefante. E nesse topo da barra elefante você tem exatamente 1 para 1, certo? Olha que operação fantástica, tá? Ela poderia ser mais fantástica ainda se ela fiesse aqui no 65%, porque aqui só deu uma pequena entrada, né? Uma primeira entrada. Normalmente você divide o trade aí, concentra o trade nessa região aqui, tá? Um profissional até não coloca exatamente em cima da linha e nem coloca nem essa nem essa. Na verdade ele coloca ordens espalhadas aqui, várias ordens espalhadas aqui para ver o que pega ou não, certo? Então há essa grande possibilidade aqui, o stop está muito claro aqui, é uma região muito interessante de ser feita nos 50% a 65% de retração, tá? Observem como ele foi importante aqui e justamente nos 50% que ele fez um bull 180, certo? Então houve esse bull 180. Quem esperou para fazer essa operação no bull 180, não quis se arriscar aqui, teve que, vamos dizer assim, comprar numa localização pior, concorda comigo? Na hora que você compra aqui, você está mais distante da 20% do que se você comprasse nesse ponto, tá? Então assim, o que acontece? Muitas vezes é importante você ser mais agressivo, tá? Você já pode comprar aqui no vazio. Isso vai depender do quê? O que vai depender disso? Depende, para mim, depende aqui do diário, pessoal. Exatamente do diário. Se eu estou com o diário mais autista, essas operações aqui, elas são mais fáceis de serem feitas, tá? Mais agressivas. Se eu estou com o diário autista e eu quero fazer uma compra, eu posso ser mais agressivo, eu não preciso esperar um queno de confirmação. Caso eu esteja com o diário aqui, vamos supor que isso que esteja acontecendo está com o diário, está acontecendo nesse dia aqui, tá? Isso que eu acabei de mostrar do Intraday está acontecendo nesse dia aqui, certo? Totalmente diferente, porque o mercado está mais baixista. Aqui eu tenho que ser mais conservador nas compras. Aqui eu posso ser mais agressivo nas compras. Esse é um detalhe importantíssimo que eu explico para os meus alunos que ajudam muito, mas muito mesmo, a melhorar o gain do pessoal. Então, o pessoal aqui fica relativamente com medo de comprar e aqui não. Aqui pode comprar com mais facilidade, tá? Devido à situação macro. E eu explico isso com detalhes na apostila, inclusive, viu, pessoal? Na apostila aqui tem tudo explicado, esses detalhes aqui, o porquê que o macro é muito importante para o mercado brasileiro, certo? Esse é um dos detalhes, ok? Olha como, então, na verdade, o índice está subindo até agora, né? Ok, ó. No dia que eu estou gravando aqui, ele recua e ele cai, ele continua subindo, tá? E ele continua subindo, não há trava aqui do índice, né? Por isso, ele continua subindo aí sem problema algum. Olha que coisa interessante, a Vale fez um movimento muito parecido, todo. Olha que coisa maravilhosa, certo? Olha que coisa maravilhosa, tá? Muito, muito bonito, certo? Então, olha só, olha como é importante. Se você compra na superação da barra elefante, que eu já falei que não é interessante para ser feito no mercado brasileiro, você tem que aceitar essa volta toda, nem todos têm esse capital para ficar segurando e aumentando a mão aqui, tá? E quem pensa em comprar nos 50%, certo? Tem maiores possibilidades. Aqui, até que foi bem tranquilo de você esperar também, né? Então, quem é menos agressivo aqui, ó, esperou esse candle aqui maravilhoso e pôde comprar no mesmo preço basicamente de quem fez a operação nos 50% e 65%. Então, aqui, quem foi agressivo, não houve muita diferença. No índice, houve. Aqui, em Vale, não houve, tá? Então, o que que acontece? Um detalhe interessante, pessoal, é que essa operação aqui nas ações de 50% e 65%, eu, Senna, espero o candle de reversão. Por quê? Porque nas ações, eu já notei que existe pouca diferença entre eu ser mais agressivo aqui nos 50% e 65% ou esperar no candle de reversão. Ela costuma aceitar bem o candle de reversão. Então, normalmente, nas ações, eu não vou ver muito isso. Ele bate aqui, ó, bate aqui e já faz dessa forma, fazendo com que eu compre só lá em cima. Nas ações, eu vou ver pouco isso. No mini índice, não. No mini índice, eu vou ver mais. Então, o que que acontece? No mini índice, eu, tecnicamente, tenho que ser mais agressivo que nas ações. As ações, elas fazem o padrão técnico mais bonito que eu possa ser um pouco menos agressivo. Por isso é que eu gosto bastante das ações, porque as ações me permitem operar com menos agressividade. E eu sou um trader que prefiro operar com menos agressividade, certo? Por quê? Eu julgo que o day trader já é agressivo. Para você ser day trader, você já tem que ser um perfil mais agressivo, certo? E eu não gosto de aumentar a minha agressividade já sendo um day trader, certo? Porque day trade já é agressivo. O perfil já é agressivo para ser day trader, certo? Eu não quero aumentar ainda mais a agressividade de ser um day trader. trader. Essa é a minha opinião acerca de esperar a questão melhor para ser operado das ações. Por isso que eu gosto de operar as ações, porque elas me permitem não ser tão agressivo quanto você necessita de ser no mini índice para ser mais lucrativo. É verdade. Se você é um trader, normalmente, mais agressivo, você tende a ganhar mais dinheiro no mini índice. Porém, você não aguenta isso por muito tempo. Então, o que que acontece? As pessoas são muito agressivas no mini índice, elas ganham dinheiro muito rápido, muito rápido. Mas na hora que elas perdem, elas perdem rápido demais. Nas ações, você ganha menos, mas quando você perde também, você perde mais lento. E eu prefiro dessa forma. Então, é uma questão de escolha. Depende de como você, como trader. A minha experiência profissional ensina que se eu ensino de uma forma menos agressiva, o aluno depois pode se tornar mais agressivo. Se eu já ensino agressivo demais, ele não consegue, depois, ser menos agressivo. Então, se ele não der certo sendo menos agressivo, sendo mais agressivo, dificilmente ele vai dar certo sendo menos agressivo. O oposto não é verdadeiro. Ele pode dar muito certo aí não agressivo e depois se preparar para ser agressivo. Então, eu prefiro começar mais devagar. Certo? Então, é isso, pessoal. Muito conhecimento assim sempre para vocês. Certo? E essas são as informações aí mostrando para vocês como é importantíssimo a questão aí dos 50% e como faz a questão dos 50%, tá? Tanto no índice quanto nas ações. Dicas importantíssimas para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, tá? Compartilhe aí com seus amigos que precisam ser mais consistentes aí no mercado também, tá? Assine o canal, deixe comentários, né? E é isso aí. Mais vídeos virão sempre para vocês aí 2023 recheado de informações para vocês. Abraço a todos, pessoal. Show! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?